Eu gostaria de ouvir ela, o desafio, o sentimento, o que que ela tá achando de tudo isso? A dona Maria Ruiz, ela fez trilha de cristal para naquilhaca, fala. Olá, e aí mochileiro abençoado, vocês ainda querem tacar pedra do Fabinho? Olá a todos, meus amigos, meus inscritos e inscritos no canal, Fabinho Curiosidades Brasileiras, né? Eu sou o Fabinho Aventuras, de um grupo de ecoturismo, de trilha, de esportes radicais, e eu vou contar a história, a história da dona, da senhora e da vovó, Maria de Luz, né? E aí galera, desafio aqui, olha lá, a dona Maria Lourdes, pessoal, olha lá. Coçou na família? Gente, dá uma olhada aqui onde nós estamos, ó. A galera vai descer no sisteminha aí, ó, uma resgadinha. E é isso aí, cara, nós é mochileiro, a gente não corre da emoção, tá? É isso aí, você vem. Augusto ficou bravo, ficou Fabinho, você é doido, né? Essa senhora não tem condições de fazer trilha, né? Eu, na organização da correria, eu simplesmente recebi a mensagem da minha amiga Marisa, ela já tinha feito uma trilha, e na divulgação eu falei que era nível fácil do Flyer, né? E aí, quando eu fui ver, ela já estava no trem. A senhora Maria de Lourdes, né? Toda otimista, todo alegre, logo cedo, né? Quatro e meia da manhã. E a minha turma preocupada, né? Alguns já falam, Fabinho, você é doido, cara? Você é louco, você está pisando na bola. Deficiente físico, pessoas cadeirantes, pessoas com algum grau de dificuldade. Podem fazer trilha assim, pode fazer rapel, pode fazer cachoeira, passeios, né? Pra mim, foi uma experiência ali, junto com a senhora Maria de Lourdes. E depois desse dia, do dia 1º de maio, né? Foi um dado histórico. Então, o nosso grupo, os mochileiros abençoados, eles... A Maria de Lourdes, aê, aventureira, meu! Essa é a... Como que é que é que é que é a matriarca do rolê? Essa é a aventureira, hein? Aê, está quentinha! Está, uh! Está quentinha! Aê! A dona Maria, uh! Uh! Só aqui no Fabinho da Aventura! Cresceram agora em nobreza. Muitos vão falar, Fabinho, você é louco. Você sabe as responsabilidades, as consequências. Mas eu estou pensando na questão do que eu vou poder proporcionar para o meu amigo, para a minha amiga, né? De viver a vida. E o que a gente puder estar entre amigos, né? Cantar parabéns, dar risada, sorrir. Eu acho que esse é o papel da humanidade, né? Mesmo a gente não alcançando todos os nossos sonhos, mas a gente pode fazer muito pelo próximo, né? Então, eu sou o Fabinho Aventuras, o capitão do grupo Os Mochileiros Abissoado. Você se sinta... Aí, mulherada, está filmando agora, hein? O gritinho. Uh! 3, 2, 1... Uh! Se sinta convidado, se sinta parte do grupo, né? Inclusive, eu quero agradecer a palestra dos bombeiros, né? O Marte e o Carlos, né? Carlos, gravidade zero. Marte, autoestima, né? Muito gratidão, né? Foi muito enriquecedor o bate-papo ali com o grupo, né? Como a gente fazer trilha segura, né? Continua assim, senhora Maria de Lourdes, se sentindo, 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 se sentindo alegre, né? Que transmitiu muita alegria pra nós. A gente pode ver nos seus olhos, senhora Maria, estar com a dona Maria de Lourdes. A gente até conversou muito e eu posso ver um sentimento dela de alegria, porque ela era uma senhora ativa, né? Ela falou, não, Fabinho, eu não perco nenhuma missa. Aí, galera! Falou! Trilha da Cristal, Paranapiacaba. Tá gostando, Maria de Lourdes? Eu tô gostando muito da dormida da formiga. Vai voltar na próxima trilha? Vou! Pode ter certeza! É isso aí, galera, que esse vídeo serve de exemplo, né? Bora viver a vida, bora ser feliz. Vamos viver a vida enquanto o Zóio tá aberto, pra passar super bom e já era. É, e eu estou aqui porque eu senti de Deus, né? Que era pra mim vir, que era pra mim estar com vocês fazendo essa trilha. Em nenhum momento ela foi obrigada, né? Estava reclamando, ela estava feliz. Tchau, Dona Lourdes! Tchau! Viva na vida! Galera! Viva! Viva! Viva na vida! Viva! Uga, uga, uga! Uga, uga, uga! Uga, 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 uga! Uga, 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 uga! Uga, 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 uga